Vejamos, continuando, você chegou nesse vídeo, essa é a continuação do vídeo de numeração anterior aí na playlist. Veja só, então geralmente quais são as etapas envolvidas em um projeto que é pensado para ser saudável, ter longo prazo, ser fácil de manter, ser fácil de evoluir. Então nós precisaremos aqui de algumas coisas para implementar a nossa DAL, que não precisa ter explicitamente esse nome lá no seu código, mas se tiver, não faz mal. Então você vai ter o URM, você escolheu o URM por opção sua, direta ou indireta, se você escolheu o Django, geralmente você não vai usar o outro URM, já vem com o Django. Mas se você está utilizando, por exemplo, lá no mundo Java, você pode escolher mais de uma opção de URM, se você está usando o Spring, você acaba utilizando a galera que já vem interna lá também, que é o JPA e com implementações via Hibernate. E no mundo TypeScript e JavaScript, você pode utilizar o TypeURM, que é um dos mais conhecidos também por lá. Então é uma etapa comum, nesse momento de configuração da camada de persistência, você configurar a conexão com o banco de dados. Isso é coisa específica. Então cada uma das ferramentas tem lá a forma que é para fazer. Se você é via JSON, é via um arquivo Java, é via JavaScript, é via XML, então saiba que você terá que se preocupar com isso. Você vai indicar a URL do banco de dados, o usuário, a senha, qual é o banco de dados padrão, certo? Independente se é no SQL ou se é relacionado. Beleza? Uma próxima etapa, a gente está falando aqui num projeto que tem uma camada de domínio. Na próxima etapa, você já tem as suas entidades devidamente escritas, com seus atributos e relacionamentos. Você vai fazer o mapeamento dessas entidades. Você vai botar especificidades que o banco de dados precisa saber. Por exemplo, quais são os nomes das colunas ou das chaves lá no documento? Isso vai ser de forma automática, pelo próprio nome do atributo? Você quer mudar alguma? Esse tipo de dado numérico, ele vai ser do tipo inteiro, vai ser do tipo float, ou algum tipo de dado específico do banco de dados que você deseja. Se for um campo do tipo date, que é data, você quer ele num timestamp, você quer ele com timezone ou sem timezone. Então você começa a botar especificações. Esse campo de dados aqui, ele vai ser obrigatório, required, true. Qual é o valor padrão quando não for passado? Então informações como essa, você define geralmente via anotações, né? No mundo Java chama-se anotações. Os decorators lá do mundo Python, dependendo do framework. E também aqui no TypeScript, geralmente é feito assim. Tranquilo? Uma outra etapa que a maioria dos desenvolvedores não abrem mão são as migrations. As migrations significa a evolução do banco de dados relacional, geralmente relacional, à medida que os seus modelos também, ou seja, também crescem, né? Quais são os novos atributos? Mudou algum tipo de dados? Vai renomear alguma coisa? Então você vai criar suas migrações. E geralmente a ferramenta de ORM, ela gera migrações. O TypeORM, por exemplo, gera migrações. Algumas migrações você precisa fazer no braço, certo? Você precisa fazer, por exemplo, renomear fields, renomear tabelas. Geralmente são coisas que o ORM não tem como saber. Se você apagou e criou outra, se você renomeou. O Django já é bem inteligente nisso, né? Ele já meio que diz, você está renomeando ou você apagou e está criando outra? Você está botando um campo que não tem um valor padrão, informa um valor padrão. Coisas desse tipo, as migrações. E as migrações devem fazer parte do seu registro de código, né? Devem acompanhar o seu Git, porque outros desenvolvedores vão executar as migrações, vão rodar elas para que eles montem um ambiente tudo ok nas suas máquinas. E também no deploy, certo? A próxima etapa, aí começa aqui o profissional das paradas, é criar a abstração dos repositórios. É você especificar as entidades, seguindo direitinho o Solid, né? O que um repository deve fazer, né? Ou seja, quais são as operações de banco de dados que eu posso fazer com as minhas entidades? Aí você vai especificar um repository crudo de básico, né? Que é adicionar um, recuperar um, listar todos, remover um, atualizar um. Então, esse é um repository geralmente padrão nas aplicações. Se a sua linguagem permitir, você pode até criar ele genérico. Se você quiser ter inspiração quanto a isso, você pode consultar os repositórios lá do Spring. Eles são muito bons para isso. E você pode especificar na sua linguagem isso. E a próxima etapa é a implementação concreta, né? Isso já utilizando um banco de dados específico dos repositórios. Então, se você utiliza o Postgre, você vai criar, sei lá, User. User, Postgre, User Repositor. Ou seja, é o repositório de usuários no Postgre. Geralmente é bom botar... Geralmente não. É bom botar o nome específico de qual banco de dados que você está fazendo e tudo. Porque isso é algo concreto. É um especialista naquela área que está fazendo. Tranquilo? Então, eu trouxe aqui alguns exemplos, né? Só coisas específicas mesmo. De um arquivo de configuração. Aqui da etapa 1. Coisas que geralmente são importantes, né? Qual é o tipo do banco de dados, a URL, né? Localhost, a porta, usuário e senha. Qual é o nome do banco de dados. E outras situações que o seu URM e o banco de dados possam exigir. Isso aqui está feito em JavaScript. Mas poderia ser em JSON, né? Também, ó. Isso vai depender da sua ferramenta específica. Eu quero só que vocês atentem, né? De como você ser um arquiteto de software, ser um desenvolvedor de alto nível, você sempre... A sua preocupação maior está em cima, né? Na arquitetura, de como os objetos se comunicam em interfaces, né? Olha, você vai especificar os services, né? Que é algo de alto nível, ligado apenas a entidades, que é ligado apenas a lógica de negócio. E ele recebe, via injeção de dependência, né? Algo concreto que sabe conversar com algum banco de dados. Que os serviços não precisam nem saber qual é, tá bom? E esses detalhes, assim como esse que eu estou mostrando para você, você aprende na documentação. Por exemplo, aqui a gente está mostrando a etapa 2, né? Como é que a gente configura os atributos, as classes e tudo. Você vai ver no caso ao caso lá no seu framework de ORM. Então, aqui está anotado. Você vai ver muito isso nos frameworks de ORM. Ah, essa vai ser a chave primária. Essa é a coluna. Olha, ela pode ser nula. Mas o tamanho lá para você criar na banco de dados é tamanho 10. Enfim, aí uma série de configurações que os ORMs permitem a gente fazer. Essa é uma etapa, ela é geralmente comum mesmo quando você está utilizando o Active Record. Mas depende muito da linguagem, do framework que você está fazendo. Mas é algo que você faz. Lá no Jungle você faz isso, né? Então você pega um field lá, é por meio de funções, é isso? Não me recordo bem. E aí você seta os atributos, os atributos dessas funções. Você vai atribuir aos fields. São as restrições e características e configurações de cada um dos fields. Beleza? O seu ORM pode gerar para você, olha, aqui é um comando válido no Type ORM. Se você é do mundo TypeScript, ele, uma vez que as entidades estejam devidamente anotadas e informações de banco de dados também fornecidas, você rodando um comando como esse aqui do Type ORM CLI, ele vai gerar uma migration que é gerar código específico de um determinado banco de dados para gerar DDL, né? Que é a Data Definition Language, para criar tabelas, adicionar fields e outras restrições lá. Beleza? Aqui no caso está utilizando um banco de dados MySQL, né? Você está até vendo ainda DB relacionado ao MySQL. O Jungle, as migrations do Jungle são poderosíssimas também, né? Você que vem do mundo Java. E JPA lá com o Ibernate também faz bonitinho esse jogo aqui também. Nem sempre essas automáticas aqui vão resolver o seu problema, 100% e tal. Outra coisa comum nesse mundo, você vai ver que tem um controle persistente sobre as migrações, né? Principalmente sobre a ordem e se foram ou não executadas em nível de banco de dados. Então ele salva as migrações. Salva só o nome e dá um chequezinho lá se ela foi ou não especificada. Aí você parte para o seu chapéu de arquiteto, de aplicação de código, né? Do ponto de vista de código. Aí você vai criar os repositórios. Poxa, geralmente o que o cara vai poder fazer em uma entidade como ele? Ah, vai poder salvar, pegar todas, listar, editar. E você cria mais uma vez, olha o Solid direitinho e vê se você pode botar quantos e quais métodos devem ficar agregados ali numa mesma interface, né? E você pode criar todo um jogo de interfaces ali para especificar os objetos concretos de repository. E aqui a gente já tem um repository concreto, né? Esse é um repository da nossa aplicação que ele foi feito para o Type ORM. Ou seja, é um repository do Type ORM, até deveria ter botado o nome aqui Type ORM, né? Porque ele tem códigos de Type ORM. Esse é o Injectable, aqui é porque eu utilizei nesse exemplo aqui o Nest, né? Que é um framework back-end do mundo TypeScript, muito bonzinho, assim. Então eu estou só anotando aqui que esse cara, né? Ele vai injetar, vai receber aqui uma conexão, né? E ele também pode ser injetado lá. Ele vai ser injetado automaticamente lá também. Tranquilo, mas enfim. Aqui tem códigos específicos do Type ORM, como por exemplo, esse Get Repository, passando o nome de uma entidade, é algo específico do Type ORM. E o Type ORM, assim como outros, eles têm os seus repositories internos. Então a gente, do ponto de vista de DDD, você cria os seus repositories com nomes ligados ao negócio. Internamente você usa o repository do seu framework, se for o caso, se ele tiver. Ou você utiliza Active Record, ainda dá para usar o repository DDD em combinação com entidades Active Record. Tranquilo, pessoas? Então, é basicamente isso. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Vejam só, aquele projeto que a gente falou sobre o clima DDD, ele tem algumas camadas, vocês lembram, né? Presentation aqui, nós temos os controles, as rotas, enfim. Onde as requisições do usuário chegam, onde há a validação de dados e vai ter aqui o acionamento da camada de aplicação. Então a Presentation aciona os comandos e as queries aqui na camada de aplicação, perfeito? Até aqui tudo beleza. E na camada de Domain, a gente especifica as nossas entidades, todos os seus atributos, seus relacionamentos. Geralmente você pode, geralmente não, você cria módulos aqui, cada módulo tem uma estrutura como essa, beleza? E essas duas camadas, que são as camadas mais importantes do software, que é a Application e Domain, elas devem especificar um ou outro, você decide aí, como vai funcionar a conversa com o banco de dados. Então você vai ter aqui os diversos repositories. Se você está utilizando o DDD, você tem um repository por entidade ou por Aggregate Root. Aggregate Root significa quando você tem algumas entidades, que elas funcionam como se fossem uma só. é um Aggregate isso, e tem uma principal ali que gerencia os demais, que a gente chama de Aggregate Root, certo? Então você tem um repository por entidade ou por Aggregate Root, que é uma entidade principal ali. E você especifica todas as interfaces de todos esses repositories, bota todos os métodos, né? Você pode, inclusive, criar algo mais genérico, né? Se fosse, você pode criar, deixa eu fazer aqui rapidinho. Eu queria fazer código aqui ao vivo, mas tudo bem. Você pode, crude repository, né? Você poderia até criar algumas coisas mais genéricas que possam ser aproveitadas, né? Deixa eu ver aqui, vou fazer assim. Que possam ser aproveitadas por outros repositories. Por exemplo, se eu criar aqui esse crude repository, naturalmente um crude repository, tem esse all, eu posso chamar de all, né? Quando está lá no junk, e você bota aqui uma tipagem aqui nele, e você bota que ele vai retornar uma coleção, né? Isso aqui significa uma coleção de dados do tipo, e assim você já começa a projetar aqui, né? Se segregando direitinho as interfaces, né? Cada uma especializada em uma determinada área, para que tudo funcione legal. Então, você pode ter aqui um save, né? E esse save vai receber aqui um objeto do tipo T, né? Um objeto aqui do tipo T, e ele, sei lá, é um promise void. Deixa eu ver se dá certo aqui. Promise void. Atualmente, eu estou trabalhando com quatro linguagens, né? Toda hora eu esqueço como é a sintaxe de um determinado, como é que eu digo para vocês? Eu esqueço a sintaxe geral da linguagem, que é o nome, dois pontos e o tipo, tá vendo? Nome, dois nomes, dois pontos e o tipo. Então, esse aqui vai receber um objeto daquele tipo lá. Beleza? Aí, você pode ter o get, né? Que é para obter um, que vai receber aqui um id, que é do tipo number, que vai retornar um promise. Eventualmente, pode retornar um promise T. Ou, quantifinant, é assim que a gente faz? É assim que a gente faz. Porque pode ser que ele não encontre, né? Ou você pode dar um raise, uma exception ali. Tranquilo. E aqui, eu acredito... Eu não tenho certeza, mas deixa eu ver se eu consigo fazer isso. Extents. Cada linguagem vai botando as suas complicações, né? Para a gente ficar mais difícil. Crude repository. E eu digo que ele é do tipo filme. Olha, dá certo. Tranquilo. E por que eu fiz isso, né? Porque isso aqui são coisas comuns, né? Todas as entidades vão ter métodos como esse e tudo. E aqui eu vou colocar somente os métodos específicos. Porque a gente está utilizando o DDD no nosso projeto. O DDD diz que você tem que utilizar métodos com nome relacionados ao negócio, certo? Esses nomes aqui não são relacionados ao negócio. Então, você pode pegar... Por exemplo, vou botar em português aqui. Os lançamentos, né? Lançamentos. Os lançamentos de filme vai retornar a promise, filme. E aqui já vai ser específico filme. Porque essa é uma interface direcionada a filmes. Diferentemente dessa que é uma interface genérica. Então, os lançamentos vão retornar a uma lista de filmes, né? E quem for implementar essa interface move repository tem que implementar todos os métodos gerais que foram herdados de lá. Como esses daqui. Tranquilo, gente? Gente, feito isso, lá nas suas comments and queries, vejam só aqui, você vai utilizar, vai sempre trabalhar orientado a interface. Vejam só, estou trabalhando orientado a interface. E aqui eu chamo os métodos que foram especificados lá no nosso repositor de genérica. Aqui eu tenho que montar um objeto filme para mandar para ele. Não é isso? Tranquilo. E aqui também, vejam só que toda a sua camada de aplicação vai estar sempre trabalhando com interfaces. E quem estiver trabalhando nessas camadas não precisa ter domínio dessas camadas aqui de baixo. Vejam que eu estou agora em infraestrutura, certo? Em infraestrutura, geralmente, é onde eu coloco códigos específicos de tecnologia, coisas que são estáveis. Sai uma nova versão do Firestore, sai uma nova versão do Mongo. Eu deixo de usar o Mongo, uso o MySQL e vou criando implementações novas do meu repositor, certo? O meu Mongo Move Repositor está com erro porque eu botei mais métodos aqui, né? Ele está reclamando que eu tenho que adicionar aqui os métodos que eu ainda não botei, né? Que é o método ADD, o Save e tal, o próprio lançamentos, né? Que eu não botei aqui ainda, tudo isso. Tranquilo, pessoas? Pois é isso, a gente fica por aqui com essa aula legal, 15 minutos, 16 minutos sobre ORM e como isso vai dar muita força aí na sua API e vai dar, enfim, uma sobrevida ao projeto, ao time e ao próprio negócio, certo? Então um software bem feito, bem organizado, ele dá sobrevida, ele dá sucesso também, ele contribui fortemente para o sucesso do negócio, o qual ele automatiza, ele facilita e faz tudo isso. Um abraço, se você gostou, se você está vendo no YouTube, curte aí, compartilha com os coleguinhas, se você achar interessante o vídeo, também inscreva-se no canal para receber outras aulas. Um abraço, Rogério Silva. É isso aí. Tchau, tchau. Tchau.